Primeira vez aqui, né? Aí, tá minha primeira vez aqui? Ah, não, boa. Seja a primeira de muitas, já. Sou mil, tipo, salário quando cair, separa quatro mil, quatro finais de semana. Traga aqui, pela Deus, não tô precisando de um cumbu. Já? Principalmente de agora em diante, eu vou precisar ainda mais desse dinheiro. Preciso tirar alguém da cadeia, pagar uma fiança. É o quê? É o Zeno. Mas também não sei quanto que show eu vou ter que fazer até arrecadar dinheiro suficiente, ah. Aquela sobe no palco desse, sobe no outro desse, desse, até ter um dinheiro suficientemente pra pagar. Tô velho. Mas não, mas o país tá rigoroso, o país tá rigoroso. Pô, ei, tá dá medo. Ontem, quando eu cheguei no Cubico, fiquei ali a notícia, eu não tava acreditando que eu tava ali. Augusto Tomás. Que Ribeiro já tava lá mais tempo, mas foi o Augusto Tomás, foi o Zeno, foi o Walter Filipe, tinha que falar... Aqui tá rigoroso. Se as coisas continuarem assim, vamos precisar de mais cadeias. Vamos precisar mais... Só a Deviana e aquela outra comarca não vão chegar. E eu tenho sugestões, podemos aproveitar, tipo, alguns espaços que já não servem pra nada, tipo o BNA. Podemos aproveitar como cadeia. Já não serve pra nada, aqueles... Só serve pra desvio, desvios. Pegam espaço, utilizam como cadeia. Só não põe lá o Walter Filipe, como ele conhece bem as entradas e saídas, vai fugir. A sede da Almeida. Podem usar como cadeia. Já não precisamos de oposição, o Jay Loretta vai fazer salho. Atualmente, João Lourenço é a oposição do MPLA. E a oposição do João Lourenço é a Isabel. E nessa onda de prisões e tudo, a que também me preocupar, eu vou tomar sentido a do Zé, não estou com muita pena, não merecia, coitado, uma criancinha daquelas. E eu gostaria de ver os irmãos a irem lhe visitar. O Danilo não é aí, porque não tem tempo. A TZ não é aí, medo, né? Ainda lhe prendem também, lhe medem no hospício. Mas quem vai gostar mesmo de ver a chegar na cadeia é a Isabel. Caminhões de farinha. Contentores de leite. Agora o Coro Andu ia querer ficar no lugar dele, pelo que eu já ouvi da cadeia, ele ia falar, não, troca. Estou bem feliz já. Meu pai não se deu na vida, não se deu bem na vida. Demora, professor. Não preciso me preocupar, durmo à vontade. Mas eu fico a saber, porque esses gajos burlaram 500 milhões, outros desviaram 50 bilhões, peculato, lavagem de dinheiro, bueto de mambo. Só são argüidos, lhe metem na cadeia de São Paulo, nem numa comarca vão, nem a pão, uma porrada da SIC. Eu gastei troco de milho e da minha mãe que irá me matar. Sim. É gata em privilégio.